A música que a gente vai tocar agora se chama Como Cumbiambero Que Soy E é uma cúmbia com salsa da Colômbia Que tem também como música incidental Capoeira Matão Como Cumbiambero Que Soy Como Cumbiambero Que Soy Eu quero gozar minha vida Junto na orilla do mar Junto na orilla do mar Com sol e verdes palmeras Quero bailar com minha negra A copas da coñera Quero gozar com minha negra A copas da coñera Como Cumbiambero Que Soy Como Cumbiambero Que Soy Mira Que Soy Como Cumbiambero Que Soy Como Cumbiambero Que Soy Como Cumbiam otro Como cumbia amaro que eu sou, como cumbia amaro que eu sou, eu quero gostar de minha vida, junto a la orila del mar, junto a la orila del mar, con sol y verdes palmeras, quero bailar con minera, a copas de la pollera, quiero gozar con minera, a copas de la pollera. Como cumbia amaro que eu sou, como cumbia amaro que eu sou, como cumbia amaro que eu sou feliz, como cumbia amaro que eu sou. Música Zum, 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 capoeira, matão Zum, 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 capoeira, matão Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai Vale a mim Deus, o Senhor do seu vento, buraco velho tem cobra, tem Vale a mim Deus, o Senhor do seu vento, buraco velho tem cobra, tem Zum, 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 capoeira, matão Zum, 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 capoeira, matão Doe o Senhor Como é me ela que só foi? Pois sim Como é me ela que só foi? Eu sou bem Como é me ela que só Eu estou aqui para Como é me ela que só Oh BO BALE Como cumbia mero, como cumbia mero que sou